O que isso significa? O que é isso? Minha própria irmã? A fenda aqui vai ocupar muito o rosto dos convidados, não? Não, vai até parar. Vai ficar ótimo. E posso te falar, é um lugar muito bom para fotos, viu? Os nossos convidados vão gostar. Amor, nosso casamento vai ser lindo, relaxa. Ah, vai sim. Ai, mas eu tô nervosa, né amor? Porque eu quero tudo perfeito, né? E eu tô assim meio travada. Não sei o que eu posso fazer mais assim pra ficar tudo mais perfeito, sabe? E eu comentei os buquês da Romênia, Então eu quero que tudo fique mais possível. Assim, nada de brega, sabe? O rústico, né? Eu quero que ele tenha uma quebrada com clínico. O que que você acha? Sim, eu acho legal também colocar bastante flores, amor. As flores dão outra cara, sabe? Não, mas não tantas assim também, né? É... Irmã? Oi! Ai, que bom que você tá aqui. Irmãzinha, me ajuda aqui, por favor. Ah, olha só. Eu quero muito que você me esconde nessa parte da decoração do meu casamento. E eu, você sabe, né? Minha convidada de homem, minha madrinha. Sim. Então, você acha que esse rústico ou esse aqui, mais moderno? É... É... É...